Cara, meu nome é Marcelo Matos, eu tenho 38 anos e sou empresário. Tenho uma pequena consultoria de transformação e desenvolvimento organizacional e humano e a ideia é fazer com que essa empresa agora escale e ganhe mercado. Hoje a empresa é pequena, tem poucas pessoas atuando, mas a ideia é que a gente transforme mais realidades daqui pra frente. E contar com essa ajuda do Tiago foi fundamental. Conheço o Tiago já desde 2013, da época da Project Builder, trabalhamos juntos em uma determinada ocasião e dali então eu acompanhei o desenvolvimento do Tiago e o aperfeiçoamento dos métodos que ele utiliza. E isso é fundamental, você ter um processo, ter técnicas e ferramentas pra poder estabelecer o seu. É aquela coisa da modelagem que nós vimos ao longo da formação, de modelar. E o Tiago hoje é um dos meus modelos pra técnicas de vendas avançadas e fazer a máquina de crescimento agora escalar cada vez mais. Isso aí, fervilhando, cabeça fervilhando de ideias, agora vira a chave. Não tem mais desculpa, né? A gente já tem o processo, já tem as técnicas, as ferramentas, já tem o pulo do gato e agora é fazer a coisa acontecer de fato. Eu trago uma experiência e aplico isso dentro do meu trabalho. Eu já tenho conhecimento sobre diversos modelos, mas eu sei o Model Canvas, na verdade, é algo que eu não conhecia e de fato me trouxe vários insights pra que a gente possa fazer acontecer já a partir da próxima semana.